Bom, os maldoas, como é que é? Malta, vocês têm me dito nos comentários e mandado algumas mensagens. Uma vez que estamos de quarentena e os vídeos são um pouco improvisados, fora os que a gente tem em caixa, a gente, youtubers, temos sempre alguns em caixa, eu falo por mim, eu por norma trabalho sempre com um mês de margem. Entretanto, vou lançando uns que já tenho, por editar e que vou lançando, e vou fazendo assim uns pelo meio. E uma questão que vocês me perguntam muito e me sugerem é que, uma vez que estamos de quarentena, para eu vos mostrar, em termos de suplementação e alimentação, o que é que eu peço da Prozis. Ora, acabou agora mesmo de chegar uma caixinha com refeições, eu vou vos mostrar as refeições que eu peço, que são, por norma, as que eu quase sempre mando vir, as que eu gosto mais, e que, para mim, têm o melhor sabor. Excepto, algumas novidades que eles vão adicionando, que eu peço pela primeira vez, para saber se gosta ou não. Vamos lá ver o que é que as caixas trazem. Ora, vamos aqui abrir a primeira. Isto com uma mão vai ser complicado, mas a gente consegue. Ora, na primeira caixa, temos frango salteado com vegetais, eu pedi duas. Agora aqui, temos mais um chicken pasta. Isto é frango ticamaçala com arroz basmati. Isto é... Ah, este é muito fixe, este é muito fixe. Isto é bife com batata. É tipo um género de... É tipo o género de uma batata doce, uma batata esmigalhada, tipo purézinho, fica muito bom. Não é batata doce, eu enganei. Vamos à caixa número 2. Mais uma igual, que eu já tinha mostrado esta. Pedi aqui um frango com brócolis. Esta eu, por norma, peço quase sempre. É das que eu gosto mais. É mesmo, mesmo muito boa. Esta é uma das novas que eu não provei ainda. Que é um caril verde tailandês de frango com quinoa. Há de ser bom. Vamos experimentar. Mais uma massinha, para não vos estar a dar os nomes todos, pois vocês com a foto conseguem ir lá ao site e ver. Esta aqui é o frango ticamaçala com arroz basmati. Também é um cromo repetido, que eu já tenho pedido várias destas. Mais uma igual à tela. Outra igual. Esta aqui é o Chilliwagon. Mais um. E temos aqui, qual é esta? Esta é um caril de frango. Exato, é o mesmo. Caril de frango tailandês. Vamos à caixa número 3. Vocês já estão a ver que eu peço sempre bastantes refeições. Porque isto, além de ser bom, é bastante prático. Esta também é uma das novas que eu também ainda não provei. Outra das novas que eu também não provei. Esta é biryani. Não sei dizer isto. Biryani de frango. Ultracongelado. Também há de ser bom. Tem proteína. Isto é carne de vaca maturada com arroz. Que eu devo ter pedido mais. Há aqui mais uma. Há aqui mais uma. Isto é mais um frango com brócolis. Que eu vos tinha dito. Mais uma refeição. Mais um frango com brócolis. Mais uma daquelas high protein. E esta também... Ah, esta é uma manóva brasileira. Que é o moqueca de peixe. Que é uma comida brasileira. Vamos à caixa número 4. E à última. Que basicamente são repetidas daquelas que eu vos mostrei. Está aqui. Também é repetida. Esta por acaso não. É uma nova que eu também ainda não provei. Que é um frango pen e pesto. Está aqui mais uma. Estas também já tinha ali. Mas eu vou vos dizer o que é. É um guisado de frango francês com arroz. E estas basicamente são repetidas. Ah, esta não. Esta também é uma das novas. Que eu não provei. Que é uma feijoada de marisco. Deve ter duas. Aqui está a outra. Feijoada de marisco. Esta também é das novas. Havia muitas novas desta vez. Que é um frango terriac. E mais outra. E igual. E pronto. Estas são as refeições que eu por norma peço. São as que eu como mais. E lá está. E aquelas novas que eu nunca experimentei. Está aqui mais uma caixa. Esta caixa. É a caixa que eu usei. De troca de pontos. Que é as escoletinhas. Para a minha filha. Barrinhas para a minha filha. Que ela é que come mais isto. Em vez de lhe dar aqueles chocolates. Carregados de açúcar. Prefiro. Prefiro lhe dar assim. Disto que é mais saudável. Isto é tempero. Mais barrinhas. Mais barrinhas. E mais. Mais barrinhas. Malta. Digam-me aí nos comentários. Surgiram-me temas. Outras coisas. Eu devo estar para receber uma caixa. Com suplementos. Isto é a caixa das alimentações. Devo estar para receber uma caixa com os suplementos. Depois eu vejo. Se faço esse vídeo. Se não. Já sabem. Código Yuri10. Dá-vos 10% de desconto. Em todo o site de Prozis. E tem sempre ofertas. Além dos 10% de desconto. Tem sempre ou barrinhas. Ou uma creatina. Ou uma proteína. Há sempre ofertas. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. 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 E um grande gás.